O projeto nasceu de uma demanda do Ministério do Desenvolvimento Social que procurou a gente para pensar uma estratégia de educação alimentar e nutricional dirigida para um público que não costuma ser abordado pelas políticas públicas, que são jovens que já não estão mais na escola, não estão no posto de saúde como rotina. A gente pensou nessa perspectiva na seguinte direção, a consciência de quanto o comer é um ato político. Uma parceria considerando os preceitos do marco de educação alimentar e nutricional para as políticas públicas. O que motivou a realização dessa parceria foi, primeiro, a forma como os jovens estavam e estão se alimentando. E um segundo fator foi a limitação de estratégias educacionais para se trabalhar com esse público. Uma das riquezas desse processo foi a oportunidade de ir a quatro cidades conversar com os jovens. A gente foi para São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e convidamos para esse encontro jovens de várias partes da cidade, escolas, coletivas, instituição, menino, menina, enfim, de gêneros e idades diferentes. Então isso foi muito bacana, oportunizar esse encontro e colocar ali para diálogo as diferentes opiniões, mas, enfim, percepções e experiências. No começo eles tinham receio, né? Quando a gente começou a ligar, fazer esse contato, eles acharam assim, vou assistir palestra, vou assistir seminário. Gosto muito disso, então a gente teve que tentar convencê-los de que não seríamos nós, nutricionistas, que iríamos mediar esse grupo de diálogo. Então o nosso encontro com os jovens foi, no primeiro dia a gente escutava, apenas escutava, como é que eles se alimentavam, o que eles pensavam na comida, quais eram os problemas. No segundo dia a gente criava situações de reflexão, estimulava, mostrava material que circulava na rede, críticas a determinados alimentos e estimulava que eles trabalhassem em conjunto. Foi por demais interessante, porque nesse segundo dia eles começaram a descobrir as coisas. Um bife de hambúrguer gasta 2.400 litros de água, um hambúrguer, tipo. E aí você acha que, ah, crise de água, fecha a torneira, com certo encanamento. Mas o que você põe na sua mesa? Que tudo usa muita água, né? Então, de repente, eles nunca tinham parado para pensar sobre a alimentação, sobre o papel das escolhas alimentares, seja para si, para o outro, para a sociedade, para o planeta. Então, qual é o nosso papel nessas escolhas alimentares? Então, foi muito interessante ouvir as diferentes opiniões e ouvir as propostas deles também, sobre como falar para os outros jovens do Brasil sobre a alimentação. As oficinas, os momentos dos diálogos, eram plena descoberta. Eles desenhavam, eles pintavam, eles conversavam entre eles, discutiam. E a gente foi descobrindo a diferença. Um elemento apareceu em todos os lugares, que foi o relógio. O tempo está sendo um dos maiores desafios para a alimentação do jovem. A gente tem tanta coisa para resolver, muitas vezes o cara não vai, não vai parar para fazer um macarrão, não vai ter tempo. Em cada oficina dessa, a gente sempre oferecia um lanche, a comida permeia tudo, né? E aí, sempre tinha a tangerina, que para a gente aqui no Rio é tangerina. Mas em Porto Alegre era bergamota, em São Paulo era mexerica, Recife era laranja cravo. Outra história que a gente descobriu foi que a coxinha é unanimidade nacional, né? Em todas as oficinas, quando a gente conversava sobre comida, a coxinha estava sempre lá. Então, imagina falar sobre comida para o Brasil todo, né? Mas a ideia é a gente colocar o jovem para falar, para pensar, e aí vem esses diferentes tons, sotaques brasileiros para o projeto. Eu não vou subindo para a cerola, tirar a cerola, para fazer o suco e levar para o trabalho. Eu prefiro pegar o suco da caixinha e levar. Eu não sou ligado à alimentação saudável, então, assim, eu fui perdendo esse hábito. Eu vim não comer mar. Não é assim, eu como alface de vez em quando, de ano em ano. Frutos do mar, assim, valoriza comer mais gengibre. Ele sempre recomendo gengibre. No segundo momento do projeto, nós realizamos uma oficina nacional de atores estratégicos. Para essa oficina, nós convidamos representantes de várias instituições, governamentais e não governamentais, com atuação em várias áreas, que estivessem alinhadas com a temática do projeto, que é a alimentação e juventude. A gente obteve um retorno e uma receptividade muito grande, muito boa, dessas pessoas, dessas entidades. E cada um pode dar o seu tom e a sua marca a cada uma dessas etapas, seja na realização das oficinas de criação com jovens nas cidades, seja nas propostas de ações que foram feitas para o nosso plano de educação e de mobilização, para as peças que estão sendo desenvolvidas. Nós precisamos fazer com que eles descubram o interesse pela alimentação e que descubram que é uma ação política a escolha que cada um faz para isso. Como resultado das propostas dos jovens para o movimento, saíram tanto, assim, a gente pensar ações e estratégias de rede, mas também ações de rua, de mobilização local. Então o projeto tem essa característica, algumas ações virtuais e algumas ações presenciais. Bom, então, como resultado final de toda essa colheita de ideias que foi esse projeto, se transformaram em vários materiais de comunicação. Mas, principalmente, num site onde você pode recolher todo o material que a gente produziu, 10 filmetes animados, que tem hashtag, que falam a linguagem, a conversa que o jovem trouxe para a gente. E tem 10 vídeos também, onde os jovens são entrevistados, se entrevistam, descobrem coisas, falam a opinião deles, que são muito interessantes. Para a gente poder falar de comida, pensar comida na nossa vida, pensar como a gente transforma a nossa vida e de quem está em volta da gente, através da comida, e faz todo sentido a gente pensar na centralidade que esse assunto tem para o nosso dia a dia. Então, que esses materiais sejam inspiradores e potencializadores de uma prática transformadora. Bom, então, aí o nome do projeto era Alimentação Política, promoção de alimentação saudável para jovens. Como atrair os jovens para uma coisa que tem o nome de tese de mestrado? Não dava, né? Aí o bom era ter uma pergunta, uma pergunta. Nós não queríamos abrir cabeças? Aí, aquele insight. Comer para quê? Comer para matar a fome, a vontade de comer, comer para se expressar, comer para cuidar de si, para cuidar do outro, cuidar do planeta, comer para ter prazer, comer para compartilhar. É muita coisa para a gente comer, né? No primeiro dia de Coffee Break, em Porto Alegre, a gente teve os jovens torcendo o nariz para mim e para a Mabela. Eles nos chamaram e perguntaram, é isso aqui que a gente vai comer? Muito comum eram as histórias de que cada um da família comia num ambiente da casa, um na sala, um no quarto, um na cozinha, um vendo televisão, outro no computador. Tivemos também muitos que só comem macarrão instantâneo. Essa metodologia e o encontro, né? Tem um potencial muito grande de congregar as pessoas, de fazer com que elas interajam, se relacionam. Só que isso foi tão potencializado que, inclusive, em São Paulo, quando a gente fez um dos encontros no Dia dos Namorados, no dia seguinte ao Dia dos Namorados, a gente teve uma baixa enorme de participantes. Até hoje, nós estamos procurando onde estão esses meninos que não apareceram no segundo dia. Uma das coisas que mais me marcou no projeto foi o depoimento de uma menina lá em São Paulo, que ela falou assim, foi a primeira vez que eu fui escutada a sério. Eu estou impressionada de estar aqui nesse lugar, sendo ouvida com seriedade, podendo falar e sendo levada a sério.